Oi menina, menina Oi menina, menina Oi menina, menina Oi menina, menina Menina, você tem quem chora e ri por você Passa amor a qualquer hora, noite ou no amanhecer O erro não tá no ar, dois sim em como fazer Oi menina, menina Oi menina, menina Oi menina, menina Menina, senhorita Vem menom qui o top Femm qui coulê sa poti Pa ni mwanyen touchei Menina, bel femm reyon Vem menom qui o top Oi menina, menina Oi menina, menina Oi menina, menina Menina, minha estrada é bem maior que você Teve flores, teve espinho, amor pra dar e vender Já fui notícia de rádio Já fui manchefe pra ler Oi menina, menina 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 Menina Menina, menina Menina, menina Oi menina, menina Oi menina, menina Oi menina, menina Boi, menina, menina Boi, menina, menina Menina, você tem quem chora e rir por você Passa amor a qualquer hora, noite ou no amanhecer O erro não tá no ar, com esse nem como fazer Boi, menina, menina Boi, menina, menina